Fala meus amigos da Quality Torres, todo mundo tá tranquilo aí? Todo mundo legalzinho? Pessoal, quero falar aqui com vocês hoje a respeito do carrinho de transportar mercadorias, né? Aqui no caso tá esse carrinho aqui, que é lá do Campina Gelada do Davi, né? Nosso grande cliente aí, o Davi, e ele pediu pra gente fazer uma experiência aqui nesse carrinho, porque ele vinha com esse eixo aqui, ó, esse eixo era do carrinho, e aí a gente fez a troca dele, a gente tem um vídeo dele aí no YouTube, vamos deixar o link aí embaixo, a gente vai deixar o link desse vídeo aí. Então ele transportava em torno aí de 80 a 100 kg de mercadoria, só que isso aqui não tá aguentando, né? Isso aqui não aguentaria esse peso por muito tempo, então a gente fez a troca, substituiu pela de carretinha, uma rodinha de liga leve, mais alta, só que tem um porém, a gente trocou, mas a gente não testou. E na funcionalidade do dia a dia deles lá, não ficou tão boa assim não, eles reclamaram que tava pesado. Por que que ficou pesado? Por que aqui, ó, o eixo ficou mais alto do chão, e o outro era mais baixo, o outro era dava um nível aqui assim, ó. Então esse que ficou mais alto. E aí o que a gente fez então, pensando nisso, a gente tirou tudo aquilo que a gente já tinha feito, e fez esse sistema aqui, ó, porque o carrinho vai ficar com a roda no ar. Vai ficar com a roda no ar aqui, e aí quando ele for, ele vai carregar aquele todinho aqui, ó. E aí quando ele for colocar no chão, pra puxar, aí vai fazer tipo uma gangorra. Vai fazer tipo um jump. E vai ficar mais leve, porque a hora que eu chegar nesse ponto aqui vai ficar mais leve. E aí fica fácil de transportar. E como a gente aqui, a gente costuma tudo que a gente faz, a gente testa, então a gente vai fazer o teste dele aqui agora. Nós baseamos ali mais ou menos 300 quilos. A gente faz um teste supremo, porque se for reaprovado, a gente desmancha e faz tudo de novo, até ficar bom. Então vamos lá, galera. Bora! Bora! Tá fazendo teste off-road também? Rapaz, aqui na parte é assim, resolve o problema, não importa o ponto. Tá aqui, ó. Ó, mas essa aí, Renato, não aguenta não, moço. Ó, pra ser justo, eu vou tirar todo o excesso. Você é doido! Moço, velho. Esse trem daqui é a altura 1,10 mais ou menos? É, mais ou menos, 1,20, ó. 1,30 quase. 1,30 quase. Ó! Cadê meu treino? Não tá aqui, Serradeira sem treino, hein? Nossa! E ela tem fundo desse trem, moço. Vai estourar o período desse carrinho, velho. Pai, vamos fazer o teste. Vou colocar aqui, ó. E aí é o seguinte, hein. Eu sozinho não vou dar conta de rolar ela, não. Vou pedir pro pausar aí, pra ele vir me ajudar. Não, deu certo aqui, Renato. Preciso pausar, não. Preciso pausar, não? Então, vamos lá. Aí, galera, ó. Rodinha no ar. Aí o cara põe a mão aqui e puxa, ó. Moço, véi. Rapaz, você é doido, cara. Ó, pegou no toquinho. E aqui? Rapaz, você também é forte, hein, Renato? Por ser uma roda mais alta, de liga leve, O que acontece? O cara, ele fica fácil de fazer, fazer isso aqui, ó. Deve tirar. Rapaz. Testado, é aprovado, ó. Tá aí. Aí, sisteminha bacana. A hora que faz o... Ah, e ele tem a chapa lá pra ajudar. A chapa arqueada já pra ajudar o sistema de... De balancete aí. Que aí a carga já vai... Isso aí, justamente. Fez aqui, a carga já ajuda. Então, é isso aí, galera. Mais um produto aqui da Qualy Torres. Resolvendo o problema. Não importa como. E aí, eu queria passar agora pro Hugo. Pra pedir um... Fazer um pedido especial pra vocês. Você, Hugão. E aí, galera. Estamos aqui, novamente, apresentando mais um... Servicinho bruto aí, da Qualy Torres. E quero já falar pra vocês. Pra inscrever no nosso canal. Se gostou do vídeo, Deixe seu like aí. Comente lá na descrição. Pra ajudar nosso canal aí. Então, galera. Fica com Deus. Até a próxima. Falou, pessoal. Tchau, pessoal.